Vamos começar agora a série de Chattery Fortuna de Drake Partido 1 Tira-se a bloqueio Novo jogo Apanha Fiz um desmagador Desmagador Continua a saltar o jogo Tô salvando Começou Lembrando que tava lidado em inglês Mas o áudio vai estar em português do Brasil Passei pro começo Eu vou procurar traduzir Essa frase Que tá aqui, sabe? Estou na costa do Panamá Onde acabamos de recuperar Aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake Lançado ao mar mais de 400 anos atrás Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado Acredita em mim, né? Não sabia Bem, eu fiz umas pesquisas E aparentemente o Francis Drake não teve filhos Ah, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo Não dá pra profanar Um caixão vazio Seu desgraçado Que que é isso? Vamos, mostra aí Não, não, não Sem chance O trato era um caixão Só isso Espera aí Se o meu programa não tivesse pago essa expedição Você não... Ei, moça, você já tem a matéria Olha, senhor Drake Você assinou um contrato Eu tenho o direito de ver tudo que estiver Deixamos isso pra depois Sully? Ah, temos problemas Seja rápido Tá bom, tá bom O que que tá acontecendo? Ah, piratas Piratas? É Mas a versão atual Eles não fazem prisioneiros Pelo menos não prisioneiros homens Espera aí Do que você tá falando? Ah, a gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia Mas ninguém aqui tem uma autorização O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panameia É melhor deixar por nossa conta O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panameia Sabe como usar uma dessas? Ah, sim É tipo uma câmera É só Apontar e atirar, né? Boa, garota Vamos lá Vamos lá Somente apontar e atirar Mas como é que eles nos acharam aqui? Ah, eles estão há semanas na minha cola Cheg que tinha desvestado E o que você fez pra irritar o pessoal? Ah, uma história meio longa Ah, você vai me mostrar Se as experiências Ah, meia Nossa Nossa Um dano já to morrendo Esse pessoal não vai muito para o seu cara Menos papo, mais tiro Cadê? Cadê? Depressa, Sully Não tem alguma granada aqui? Não Alguém mergulhou Eles estão subindo a bordo Ah, não Você não vai Nossa Só tem um bom parqueado Não é assim Boa Boa, Helena Boa 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 Esquiva Protege Boa 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 Está aí agora. Está aí agora. Fiquei preso. O navio inteiro vai explodir. Vamos pular. Espera. O que está fazendo? Ok, ok. Vamos. Vai. Está bom. Ui. Quente. Que selvagem. Não posso deixar você sozinha por um minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle até explodirem o barco. Está tudo bem? Nada que anos de terapia não consertem. Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer. Vai elogiando que eu te boto na TV. É, na real, eu prefiro ficar nos bastidores. Victor Sullivan. Oh. Pelo amor de Deus. Que tal se a gente saísse daqui? Antes de atrair mais atenção. Então? Um presentinho do Sr. Francis. Então você encontrou o caixão. Espera aí, isso é o que eu estou pensando? Diário perdido de Drake. Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sally. E estava planejando algo grande. É, bom. Vamos manter isso entre a gente. Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake. Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos. Ela vai ser um problema. É o seguinte, quando Drake navegou até o Pacífico, ele pegou de surpresa a frota espanhola. Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários e registrou tudo bem aqui neste diário. Aham, então... Mas, quando ele voltou para a Inglaterra, a Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos, inclusive este aqui, e fez a tripulação toda jurar segredo. Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem. Algo tão secreto e tão valioso que ninguém contaria. Tá legal, Nate. Vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso e ir direto ao ponto. Pode ser? Um homem que só liga para o clímax. Deve ter sucesso com as mulheres. Ninguém nunca reclamou. Tá bom, então. Eu vou pular para a parte boa só por você. Eldorado. A porra do Eldorado. Ele tinha descoberto algo grande mesmo. Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? É. Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Tô te dizendo, Sally. Conseguimos. Finalmente conseguimos. É. Pois é. Só temos um probleminha. Sim, foi o que eu disse. Explodiu. Afundou. Não, mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Não temos seguro. Ah, não. A câmera? Não, a câmera tá bem. Não se preocupe com a câmera. Não, tá como nova. Sunny, a garota sabe se cuidar. Você devia ter visto. Beleza. Vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a Cidade Dourada. Talvez o produtor dela ponha no jornal. Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos. Que bom. Porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás. Você é um perfeito cavalheiro, Sunny. Eu sei. Não é fácil. Ela vai entender. Não, não. Não importa o orçamento. Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi. Não, não. Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida. Então, me manda logo uma equipe de imagem. Eu já devia ter imaginado. É. Um por todos, todos por um. A busca por a Dourada. Espera aí. Espera aí, garoto. Não sou mais tão jovem quanto antes. Não foi o que você disse pra aquela garçonete em Lima, né? Bem, aí é outra história. Embora confesso que foi cansativo também. Tá bom. Vai com calma, vovô. A gente tá quase lá. Sabe, isso me lembra... Já te contei da vez em que penhorei um santo falsificado do século XVI pro Pablo Escobar? Ah, jogada arriscada. Mas quando ele descobriu, eu já... Eu já... Neite, você tá me ouvindo? Absorvendo cada palavra. Ah, nem adianta te contar o resto. Vai, gente. Fiquei curioso. Eu creio que não deve ter nenhum tesouro aqui escondido. Exploração é... Exploração é... É muito bom. A gente fez um... Arratizou o resto. Opa. Aqui um, ó. Brinco Inca com Mosaico de Prata. Não é bonito? Achei meu primeiro tesouro. Você acha mesmo que o Francis Drake veio até aqui? A gente tá bem longe da Inglaterra. E aí? Não entendo. Segundo isso, a gente está no ponto exato. Talvez você não esteja lendo direito. Deixa eu ver. Não, é aqui mesmo. Não tem nada aqui, Neite. Outro beco sem sair da porra. Calma, Sully. Relaxa. Vamos dar uma olhada. Tá, o que não estamos vendo? Além do tesouro. Ah, cara. Isso aqui é tipo tentar achar uma noiva no bordel. Tá achando a noiva no bordel. Ah, agora sim, bem melhor. O que você acha que isso é Inca? Não, é mais antigo. Tipo uns dois mil anos mais antigo. Ah. Avante. Achou alguma coisa? Nada ainda. Vou seguir em frente. Cuidado aí em cima. Pula. Ei, tem algo esquisito ali no chão. Mais lá embaixo. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Se eu puder, né? Posso. Ahá. Você tá ouro? Desculpa de tudo. Macaco prateado com joias. Bonito. Vermelho destacado. Precisamos achar um jeito de atravessar isso. Eita. Apertei X. Ah, não foi. Subi de novo. Agora pra esse lado. Foi. Não, não tem nada pra cá, mas... Aqui, você vai só subir aqui. Ah, tá. Desceu pra... Pra la beirada. Tá. E... Pra cá. Vai pra mim. Vamos entrar aqui dentro. Ah, a gente vai pegar as matelas pra essa parte. Eita, trazendo a... Uhul! 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 Lugarzinho aconcheguete, hein? Não é bem o que a gente tava esperando, né? Sim. Cadê a droga do ouro? Ah, esse lugar foi depenado faz séculos. Pirata inglesinho desgraçado. Não, não foi o Drake. Olha isso aqui. Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro. Ah! O que é isso, Sully? Eu não tô procurando um pedaço de lata, Nate. Tô endividado até o pescoço. Eu tava contando mesmo com essa. Conta muito alta nos bares de Lima, então. Isso e... Uns negócios que deram errado. Pois é. Te avisei pra ficar longe dos caras mal intencionados. E das mulheres. Ah é? Olha quem tá falando. O que que você tá querendo dizer? A repórter. Eu vi como você tava olhando pra ela. Helena? Por favor. Acabei com qualquer chance na hora que a gente deixou ela lá no cais. Vale tudo no amor e na guerra. E se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo, você tem grandes problemas. Os espanhóis deixaram um monte de tralha pra trás. Vamos lá aqui. Vamos lá. Cuidado aí, Nate. É uma baita queda. Aqui tem um piso. Ah, não brinca. Ah, é. Anel de ouro decorado. Bonito, né? Anel de ouro decorado. Já joguei antes, mas... A gente precisa achar um caminho. Na dificuldade normal. Isso vai funcionar. Agora eu tô de novo na dificuldade de esmagador. Reiniciei os tesouros. Pra poder me lembrar que eu já fazia um tempo que eu não jogava. E eu zerei as jogas que a gente tinha pegado. E começar a coletar tudo do novo. Aí apertando, né? Aí segurando. Oxi. Eu tava fazendo errado. Aqui, deixa comigo. Tá me chamando de chaco? Obrigado. Vou segurar aqui. Vê se consegue emperrar ela do outro lado. Tá. Só lembrar daqui. Não. Alguma coisa referentada. Rápido, Nate. Isso aqui. Ah, sim. Achar um... Esse carrinho é pra empurrar. É. Não. Isso aí ele vai se acabar. Não consigo segurar mais. Beleza. Vamos lá. Isso aqui vai segurar. Depressa, Sunny. Essa passou perto. Tomara que tenha uma porta dos fundos aqui, né? É bom. Eu não sei de você. Sabe, isso parece familiar. Acho que tem algo no diário do Drake sobre isso. Vamos usar aqui o diário. Sim, tá aqui. Parece que essa coisa é um tipo de lâmpada ou um braseiro. Vê se dá pra acender. Reclamou tanto do charuto, mas agora ele até que ajudou, né? Vamos ver. Tá. Agora é só eu atirar. Não. Porra! Maravilha! E agora? Mais jogos. É. É. Eu vou dar uma vez desse lado. Não. Pra cá. Ah, Nate. Ah, tem 30 anos atrás eu ia conseguir fazer isso. Não me diga. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que não deve ter nada aqui dentro, mas eu vou ficar tirando isso. Cuidado. Escada? Tem um cérebro, né? É, cérebro deve ser. Não tem nada aqui, né? Não sei o que não. Mais um prazer. Vamos continuar. Estamos com os dois 찢amentos, né? Tem que ficar tentando de nos brali para nós se tivermos no local. Se não tem joia. Ah, agora! Eu posso subir, mas calma, dá uma olhada melhor. Tá, é diário. Não, não pode. Descei aqui. O que você acha disso? Espera, já vi esses símbolos. É diário. A ordem desses sinais deve ser importante. Primeiro... Essa pedra redonda. Sobe, sobe. Deixa eu ver se eu manda pra cá. Não, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir do outro lado. Vamos, rápido. É aqui. Primeiro aqui. Ei, o que que é isso? Abre o diário, não pode. O 2. Aqui ele desenha de um homem. Eu creio que é o de lá. Se não for, vai ser esse aqui de lado. É o de lá. Não, ou então, peraí. Não, você não... O número 3 é o... Não, é o número 3. Tipo um besouro. É isso aqui. E o último é que tem um rosto. Tem um rosto. Tem um rosto. O que foi isso? O que foi isso que eu vi? Ok. Deixa pra lá. E esse é o último... Nossa. Entrega mesmo. Bem, bom. É, parece que tem uma escada na lateral. Espera aqui e eu vou conferir. Dá certo. Vai com cuidado. Não dá mais dinheiro do que isso. Ei, toma cuidado por andar aí embaixo. Opa. O que é de tanto? Deixa eu ver isso aqui. Ok, fazendo progresso. Pro bem ou pro mal. Fazendo progresso. Não achei mais nenhum tesouro. Isso é um bom sinal. Ah, não me diz que você vai nadar aí. Eu já estive numa pior. Nossa, ele grita como se sempre fosse morrido. Eu vou mergulhar. Não, não sei lá. Estou todo molhado. Aqui tem esse mantém o tesouro. Llama. Prateada. Bonito. Vou pular aqui. Pula aqui. Acima. Nossa, sei como não passa direto. Consegui. Estou aqui do outro lado. Será que dá pra abrir? Dá sim, com certeza. Dá um solo. Boa! Nada. Só estou destruindo relíquias. Tá, de novo. Entendi essa aqui. Vamos lá, nós dois. Parece seguro. Parece. Tenho certeza. Não. Tinha pulado. Eu juro que eu pulei. Quer dizer, é pra T-X, né? Eu juro que é pra T-X. Primeiro é morte. Primeiro é morte. Consegui! Eu estou bem. Servei eu não faço. Não tem nada por aqui nessas externidades. Agora parece que a gente está quase lá. Depois disso tudo, é bom mesmo. O que é que nos aguarda? deve ter construído o templo em volta disso. Em volta do quê? Uma estátua. Uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui. Essa gente, eles estão venerando essa coisa. Pelo menos, acho que são gente. É claro. Eldorado, o dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isso. Um ídolo de ouro. Cara, dá pra imaginar o que uma coisa dessas vale hoje. Olha aqui. Rastros. Os espanhóis usaram troncos pra levar o negócio. Só 400 anos atrasados. Então o rastro é frio? É, pelo jeito sim. Filha da puta. Há menos? Há menos o quê? Que a gente siga o rastro. Pista quente, hein? Tá, daqui... Vou terminar a primeira parte. A segunda parte vai continuar daqui. A segunda parte vai continuar daqui.